O estranho é que o cheiro dela ainda está em mim Na noite retrasada, vou tentando buscar na minha mente um vacilo meu Mas não acho nada, então dá-lhe cachaça, me dá-lhe cachaça É copo que vem, é copo que vai, essa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai, essa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai, nessa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai, nessa saudade do carai Bilhete da Deus na geladeira, nenhuma foto da gente na prateleira O guarda-roupa vazio, do cachorro sobrou a coleira E o cenzão que tava na minha carteira sumiu O estranho é que o cheiro dela ainda está em mim Na noite retrasada, tô tentando buscar na minha mente um vacilo meu Mas não acho nada, então dá-lhe cachaça, me dá-lhe cachaça É copo que vem, é copo que vai, nessa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai, nessa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai, essa saudade do carai É copo que vem, é copo que vai Nessa saudade do caralho